Música Atenção Batalhão Sentido Na próxima sexta-feira, dia 9, nós temos mais uma grande batalha pela frente Sexta-feira, dia 9, temos mais uma edição do Sexta-Feirão E eu espero contar com a presença de todos os senhores Para que possamos ter mais um dia especial E mais uma sexta-feira dedicada a este grande empreendimento Sexta-feirão, próxima sexta-feira Conto com o apoio de todos vocês Música Nesta batalha, contaremos com a Milita Calçados, a Mega Móveis, Léo Céu, Antônio Joias E também com a Ideal Veículos Música Fiquem atentos durante toda esta semana Estaremos divulgando que cada empresa terá de preço diferente E contamos com a presença de todos os senhores Sexta-feira, dia 9, tem mais uma edição do Sexta-Feirão Música Fiquem atentos durante toda esta semana